Eu vou ler mais um superchat aqui que chegou faz um tempinho Do Thiago Martins Ele mandou aqui ó Arthur, a academia tá demorando pra chamar Já passou em BH? Academia tá chamando Deve ser do MBL né Cara, na verdade é o seguinte Já fui pra BH, claro, várias vezes Tem um vídeo muito bom meu, inclusive numa universidade aí Mas Isso aí é com a coordenação do MBL Eu sinceramente, eu fico de fora dessa parte De coordenação, que é muita coisa Eu não consigo, isso aí é direto com os caras Mas vai rolar, inclusive assim Que eu saiba, tá tudo dentro do schedule E quem não, eu acho que tá aberto ainda As inscrições, quem não se inscreveu Se inscreva na turma do MBL, a mbl.org.br Que é uma coisa muito louca Eu vou aproveitar aqui pra falar pra vocês Já explica o que é a academia aí pra gente O que é esse lance, cara? Uma coisa que acontece no Brasil E eu diria pra você que Muita gente fala assim, o problema do Brasil São os políticos, será mesmo? Vamos pensar uma coisa, é claro que esses caras São todos uns tranqueira Mas por que que eles estão lá? Porque votaram neles Muita gente fala assim, ah, porque sei lá O Renan Calheiros, ou sei lá O Rodrigo Maia Por que que esses caras estão lá? Porque votaram neles Se você matar esses caras Você não vai resolver Porque vão aparecer outros iguais a eles Qual que é o grande problema do brasileiro? O brasileiro não entende de política E existe uma coisa, cara, que eu vou falar aqui Você vai concordar comigo A gente, a nossa vida hoje contemporânea Nossa vida moderna Nós dependemos muito de coisas Que a gente não entende Então, nós estamos aqui usando um microfone Uma câmera Nós não somos especialistas em tecnologia Pra dizer como é que isso aqui funciona E nós dependemos disso Luz, enfim Só que quando eu escolho um microfone ruim O problema é meu Quando você escolhe uma roupa ruim O problema é teu O problema é que a gente depende muito de política E a gente não entende nada de política Só que quando você escolhe um político ruim O problema é meu Você entendeu? Quando eu escolho um político ruim O problema é teu também Então, o que eu acho que falta E o meu primeiro vídeo no canal Fui falando disso Isso é uma coisa muito louca É informação política O meu primeiro vídeo, cara Vídeo número 1 do Mamãe Falei em 2015 Eu faço a seguinte pergunta Entre numa sala, num terceiro colegial agora Você vai perguntar pra um moleque Que é uma mitocôndria Ele vai saber Você vai perguntar o que é um cálculo genético Até zoo Pro teu filho nascer igual o Kim Japonês preto Ele vai fazer a conta Pergunta pra ele a diferença De um deputado e um senador O cara não sabe, meu Só que esse ano tem eleição E ele vai escolher os dois Ele vai escolher um deputado Ele vai escolher um senador Ele vai escolher um deputado estadual Ele vai escolher um presidente e um governador Esse cara muitas vezes nem sabe Como cobrar o político Então o que a academia faz? Essa academia Ela tem o intuito De formar lideranças políticas Porque você, cara Você tem teu bar Você tem tua marca Você tem tuas coisas pra tocar Você não precisa ser um político profissional Só que não é possível Que no meio onde você está inserido No teu micro-universo Não tenha um Que queira ser uma liderança política Tipo, pessoal Vocês confiam em mim? Eu sou amigo de vocês desde infância Meu irmão Eu quero ser uma liderança política Eu quero entender dessa parada E eu quero poder ser uma referência Pros meus amigos A academia vem de sentido Então a academia te ensina a escrever Te ensina a ler e interpretar as coisas Te ensina a comunicar Te ensina a um monte de coisa E o que é mais louco, cara É que isso foi feito de uma forma tão inteligente É uma coisa jovem Diferente Não é essa parada de tipo Ai, leia este livro Não é isso É um negócio muito louco Descontraído Que você entra A primeira coisa que você vai descobrir Qual casa você pertence São três casas Alexandria Esparta e Atenas O que que é Alexandria? Alexandria é aquela parte mais intelectual É o cara que gosta de ler É o cara que gosta de formular teorias É o cara que gosta da intelectualidade O que que é Esparta? Esparta é o cara do bastidor É o cara que faz acontecer É o cara que vai fazer uma manifestação É o cara que vai organizar ato É o cara que vai agir no bastidor Conhecer todo mundo Mas não necessariamente Queira se comunicar E vem a casa de Atenas Que é a minha casa Que é a casa da comunicação Esse cara vai ter que aprender a debater Nível hard Porque esse cara Se ele for encontrado na rua Com alguém com o celular Filmando ele Ele tem que imediatamente Sair dessa situação Que é o que acontece comigo Eu não sou desafiador Eu não vou o tempo todo pro celular Quando alguém me depara na rua Eu tenho que estar pronto também Não adianta Não, não, não Não tem Já aconteceu várias vezes Tô almoçando Tô comendo Super inconveniente Às vezes tem uns caras que Pô, meu irmão Tô Pus minha cara tapa Eu tenho que estar disposto a isso E você tem que estar pronto E você tem que estar esperto Pra responder E representar o que você acredita Que é a casa de Atenas Então Você se diferencia E você explora o que você é bom No teu potencial Isso é maravilhoso Só pra você ter uma ideia O ano passado Nós tivemos mais de mil alunos Cara Foi animal, cara Negócio revolucionário Você Cara, você pega uns talentos Hoje Muitas das coisas Que são feitas pra mim Pro meu mandato São feitas por moleques da academia Texto Referência É legal, né mano Projeto muito bom, mano Bom pra caramba Isso aí não existe Cara, eu vou te falar uma coisa Você hoje Você Você paga imposto Pra que os políticos Pra que os partidos políticos Façam isso Todos os partidos Tem um negócio chamado Fundação Então Fala um partido PT Tem a fundação PT Pessoal Fundação Pessoal Todos os partidos Tem uma fundação E essa fundação Recebe dinheiro público Pra educar politicamente As pessoas Ninguém nunca ouviu falar Dessa porcaria Não mesmo Pega um partido Gené Pega o DEM Fundação DEM Quem é que ouviu falar Da fundação DEM E conhece alguém Que se formou Politicamente Ninguém Acho que de nenhum partido Só que vai um caminhão De dinheiro O que nós fazemos É sem dinheiro público Isso é disponibilizado Pelo governo federal O que? O dinheiro público? É O governo Vem do fundo partidário Porque você sabe Isso é outra coisa Que as pessoas esquecem Nós temos dois fundos Nós temos o fundo eleitoral Que é pro cara fazer campanha Então meu irmão Chegou a campanha Quer fazer santinho Quer fazer post patrocinado No Instagram É imposto da gente Que eu abro mão Só que tem outro fundo Que é pior Que é o fundo partidário Que é pra você manter um partido Então eu vou dar um exemplo pra você A gente que paga isso Você paga isso meu irmão Você paga isso Então eu vou dar um exemplo pra você Pra todos os partidos Pra todos Isso é o que é o pior Você meu não gosta do MT Você paga o PT Eu não gosto do partido do Bolsonaro Você paga o partido do Bolsonaro Não tem essa Você quer ver outra coisa? Você Você Pega o Levi Fidelix Do que que esse cara viveu a vida inteira Que ele nunca ganhou uma eleição? Fundo partidário Quer ver outro? Márcio França Ele não é mais governador Ele não é Ele não tem mais mandato Ele ganha 300 mil reais por mês 300 Do que? Fundo partidário Mas por que ele recebe isso? Porque ele é o alto escalão do partido dele E ele se deu um salário de 300 mil Ah, então ele é um funcionário do partido Que legal É isso E quem paga é a gente Você fez um partido Você é grande Vamos fazer um partido É isso É isso O Brasil hoje virou um balcão de negócio pra partido Meu irmão Ei, Mael Do que vive o Ei, Mael? Do aerotrem Não, esse é o Levi Fidelix É o Levi Fidelix O Ei, 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 Ei Um democrata Ele vive de ser democrata cristão Puta E nunca ganhou uma eleição Meu irmão E tá recebendo salário Nem pra vereador, acho Pra nada Eu acho que não O que eu lembro Eu não lembro também E se eu não lembro, o que é pior? Porque eu sou um político Eu deveria lembrar Se ele é um cara relevante E ele recebe tua grana, mano Tá aí, ó Tá de brincadeira, né, mano? A gente teve um papo aqui Acho que faz uns 15 dias Com o Ricardo Rous, né? Ricardo Rous Você conhece ele? Não, não vou lembrar de novo Ele escreveu um livro Tá aí o livro, né? Ô produção, pega ali o livro Tá ali o livro Ah, o livro do olhinho aqui Também Ah, tô vendo a cara dele aqui Tô vendo, tô vendo Que é o manual Pra você não ser enganado Pelos políticos Por políticos Ah, não conheço E a gente teve um papo disso daí Do fundo eleitoral e tal E aí em cima desse papo assim Que você falou Vai lá no terceiro ano E pergunta da mitocôndria E pergunta de um deputado Sim Ele falou que tinha uma pesquisa Entre professores E alunos do terceiro grau Que não sabiam Qual que era a função De deputado Mas é Mas é 97% E a nossa geração Sofreu muito com isso A gente é mais ou menos A mesma geração Nos anos 90 Que era quando a gente Era criança Eu não aprendi na escola O que era isso A gente foi tirado Da grade do MEC A educação cívica Que você aprendia O que fazia Cada coisa E além disso Você não tinha debates Sobre o que era a política A única crítica política Que a gente tinha Que era pública Que todo mundo falava Era o Cacete Planeta Falando que o Fernando Henrique Era o Viajando Henrique Cardoso Que ele viajava demais Era a única crítica Que nós tínhamos Um sintoma disso é o seguinte Eu assisti o Scarface O filme Scarface Sensacional Quando eu tava no colegial Eu sou cinéfilo Adoro cinema E eu lembro que no começo Tem uma cena Onde ele tem que matar Um comunista E falaram Eu mato comunista Por prazer E eu não entendia Eu falava Por que ele mata comunista Por que que é O que que é comunismo E eu não sabia Cara No colegial Eu não sabia O que era comunismo Você tem noção Do quão grave é isso Olha A gente conversou outro dia Aqui né Entre nós também A gente não tem Uma educação Nem financeira Que deveria ter na escola Meu primeiro vídeo Do mamãe falei Era isso Meu irmão Hoje você Vamos lá Você vai alugar um lugar Pra fazer um bar Sei lá Aí o cara fala assim Tem um contrato de 4 anos E um contrato de 5 Você sabe Que tem uma diferença brutal nisso Contrato de 4 anos E o 4 anos acabou Contrato de 5 não Você tem 5 mais 5 Sim Eu não aprendi isso na escola Eu aprendi isso na vida Na vida Eu fui comprar A vida ensina a gente Eu quase fui enrabado Cara Por que eu não sabia Por não saber Que tinha isso Caramba meu Como é que você não aprende O básico Você quer ver outra coisa Você não aprende O que faz a poupança Você põe o dinheiro Na poupança Ele rende Por que Por que O que aconteceu Alguém falou É mágica É mágica Ele deu cria ali Você não aprende Cara Você não aprende O que é o bendito Do FGTS Por isso que tem muita gente Achando que FGTS é direito E não é É imposto Então Que foi descontado de você Exato É dinheiro do patrão Não é meu irmão É o teu dinheiro Então assim Hoje cara A gente A gente A gente Produz Um país De pessoas Que vão ser escravas De políticos malandros Por isso que a gente faz isso O meu canal Acho que é o meu principal papel Como político Nem como um cara Que tem mandato Ir lá e votar certo Etc Que isso a gente já faz É o mínimo Do mínimo Do mínimo É obrigação Eu não uso O fundo eleitoral Abro mão dos meus privilégios Vim com meu carro Não uso o carro Da assembleia Não uso motorista Tenho 30 pau por mês Para gastar com quem eu quiser Abro mão Pego zero 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 Isso é o mínimo Mas eu acho que o meu principal papel Como político É de comunicar E instruir as pessoas Do mínimo